Patorinha 071, bora lá, vamos fazer um renegado aqui Essa rua aqui é a rua Buenos Aires Rua Buenos Aires aqui Aqui nós estamos na avenida Rio de Janeiro Na cidade de Rondão Avenida Rio de Janeiro Vamos virar essa rua aqui Rua Roma Isso aqui é a Rua Roma Rua Roma Rua Roma Vamos virar aqui na Rua Chile Rua Chile Isso aqui é a Rua Chile Para não sair no centro aqui Cruzar a Avenida Brasil aqui Cruzando a Avenida Brasil Continuação da Rua Chile Tchau Obrigado Rua Roma